O Vitor Brechere é um artista que faz parte do movimento modernista. Ele busca um referencial na Europa, então ele parte para um estudo na Europa da escultura. E aqui no Brasil, principalmente em São Paulo, ele é um artista que contribuiu com a construção de grandes monumentos. Entre eles, o Monumento às Bandeiras está no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Interessante que esse monumento demorou muitos anos para ser construído. Então, ali foi feito um barracão, onde os operários partiam diariamente para a construção desse monumento. Esse monumento é interessante que, apesar de ser modernista, ele traz algumas referências à construção da escultura antiga. Como, por exemplo, a questão do porte em que as pessoas são colocadas, as suas fisionomias, e até mesmo a questão do espaço. Então, esse monumento é bem conhecido, ele é um cartão postal aqui da cidade de São Paulo. Mas é interessante perceber tanto essa relação do moderno, mas que também traz referências do antigo.